Eu sou o Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo, é um vídeo um pouquinho mais sério e tudo mais né, a gente vai conversar, vocês já leram o negócio aí, mano, na data que você tá saindo esse vídeo aqui, no dia né, que tá saindo esse vídeo, eu tenho um consulta médica mano, pra fazer exames mano, eu vou tirar sangue, fazer mais uns exames aí, e enfim, não, não, calma, calma jeitos, calma mano, não tô doente mano, é exames de rotina que eles chamam né, check up, vou ver se eu tô bem, Se tá meus triglicerídeos, minha glicose boa, minha glicose ruim, pra ver se tá tudo no check up, tudo no strength, tá ligado, então cara, imagina, desde, sei lá mano, acho que eu tinha 10 anos e eu não faço um check up assim mano, cara, faz muito tempo família, muito tempo, então eu recomendo que vocês também façam um check up mano, pra ver se tá tudo bem, se não precisam botar proteínas pro corpo, comer mais ferro, comer menos ferro, sei lá mano, comer mais madeira, ha, piada, brincadeira família, Mas falando sério mano, eu resolvi fazer esse exame de check up, porque faz muito tempo que eu não, não sei como é que eu tô por dentro, tá ligado, por fora eu estou lindo e maravilhoso, mas por dentro eu posso ser aquelas maçãs, tá ligado, aquelas maçãs que tu olha assim brilhando, tu dá vontade de comer, daí tu morde e fala, hum, essa maçã tá ruim mano, tomara que não né gente, torçam pra mim aí, tem essa semana então vai ser uns exames que eu tenho que fazer, Se eu não sei, depende como é que for né mano, eu tenho que mudar totalmente a minha rotina, mudar a minha vida pra melhorar né mano, tipo, sei lá, exercícios físicos, alimentação, mas eu vou trazer pra vocês tá gente, eu vou trazer o resultado desses exames pra vocês, tanto porque isso vai afetar o canal também né mano, dependendo o que o médico falar, vai afetar o canal né gente, então tipo, se ele falar pra mim, você tem que descansar mais, sei lá mano, daí acabou o canal, enfim. Enfim, mas enfim, é, nossa eu falo muito enfim né gente, tô aqui com o Jubileu mano, torcemos que dê tudo certo, eu tenho pavor de agulha mano, eu vou ter que fazer exame de sangue mano, eles vão botar um negocinho aqui, vão tirar os tubinhos de sangue pra fazer exame do colesterol, puxa um tubinho, exame do não sei o que, eu vou ficar tipo, vou sugar mano, vão sugar todo o meu sangue mano, é mais zobeiro disso, mas, um dos mais dramático né, mas é isso mano, que eu tinha que contar pra vocês, quanto ao que está acontecendo, esse estilo like a vlogzão, tá ligado, que eu gosto de fazer falando, é isso mano, eu vou fazer exames, cara, o nome do exame é homem 360, literalmente, é eu, eles vão fazer um 360 em mim, tá ligado, tipo, exame de tudo, vão pegar um fio do meu cabelo, vão falar se eu não sou um clone, é mais ou menos isso que os caras vão fazer, E gente, caro mano, caro, vou dizer pra vocês assim, é caro fazer exame mano, na moral, não queiram ser adultos mano, mas eu sei que a hora de vocês vai chegar, mas cara, é muito caro fazer exame mano, isso é louco, eu pensei duas vezes mano, mas enfim né, eu preciso ver se a minha saúde tá boa né mano, porque daí eu não, imagina eu não conseguir gravar mais pra vocês mano, acontece alguma coisa aí, Então, tá na hora né, fazer uns exames, a gente vê se a gente tá top, tá bem, e se a gente estiver bem mano, a gente continua fazendo o que a gente tá fazendo, mas se a gente tiver alguma déficit de alguma, sei lá, alguma vitamina, alguma coisa, aí vai mudar, Mas enfim, o que for, eu vou falar pra vocês, o exame é amanhã, e na próxima segunda eu volto pra falar com o médico, tá ligado, ele vai olhar os exames, vai olhar pra minha cara e vai falar, hum, isso aqui, isso aqui não tá bom, Então ele vai falar, hum, tá tudo ok, parabéns, você é uma pessoa muito saudável, é mais ou menos isso que vai acontecer, vamos medir minha altura, meu peso, sei lá mano, Eu tô até com medo desse exame amanhã, mas enfim, é necessário, porque, como eu falei pra vocês, faz muito tempo que eu não faço, então exame de rotina é importante, geralmente tem que ser feito todo ano né gente, Todo ano a gente tem que fazer, é igual um carro mano, tu faz a revisão do carro todo ano né, do corpo humano também mano, tem que ser feita anualmente mano, e é isso mano, eu, mano, mano, e meu cabelo tá bugado, eu não botei nada no cabelo, só acordei hoje, Botei essa camisa da Roxy, falei, vou gravar, vou fazer a live, e é isso, o que eu queria dizer pra vocês, provavelmente a hora que sair esse vídeo eu esteja no médico, Então torçam pra mim, ergam a mão, igual o Goku faz com a Gekidama, ergam a mão, comenta positividade aí, se Deus quiser, vai dar tudo certo, e a gente vai continuar com as lives, continuar com os vídeos, E muito conteúdo top pra vocês, enfim gente, eu já enrolei demais aí, é só pra dizer mesmo que eu vou fazer um exame de sangue né, na verdade é um check up, não é só exame de sangue, E é isso, então, famiu, deixa muito like, se inscreve no canal, e mano, nova meta, 18 mil inscritos, então dá aquela moral, compartilha com o amigo, Se inscreve no celular da mãe, do amigo, do primo, pega lá, rouba o celular, rouba não gente, pelo amor de Deus, não rouba, Pega emprestado o celular na mão, vai lá, se inscreve e devolve mano, pelo amor de Deus, se inscreve e devolve, Ou então tenta convencer mano, tenta convencer teu amigo a se inscrever no canal, beleza? Então era isso famiu, deixa muito like, valeu, falou e fui!